A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, aqui quem está falando é o missionário Flávio Rodrigues, e eu venho aqui, antes de conversar com vocês, fazer uma oração. Querido Deus, Eterno Pai, neste momento, Pai, estou fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espírito Santo, fala neste lugar, que eu diminua, que o Senhor cresça. Espírito Santo, fala comigo, é o que eu te peço e te agradeço. Revela, Senhor, tudo que o Senhor tem para falar com a humanidade. Amós capítulo 3, 7, vai dizer que Deus, então, não fará coisas algumas, sem antes revelar aos seus escolhidos, aos seus servos e aos seus filhos. Fala comigo, Deus. Amados e queridos irmãos, eu, o missionário Flávio Rodrigues, esse daí que está no vídeo do lado, que ando pelo Brasil pregando a palavra do Senhor. Se vocês pegaram os meus vídeos mais antigos, assistir eles até o final, vocês vão ver que ali Deus tem usado o missionário Flávio, para falar da cratesta, para falar das guerras, para falar de tudo que está acontecendo. Mas hoje eu não quero falar do mundo, da guerra lá fora, não. Eu quero falar aqui do meu Brasil. Eu quero falar aqui, revelação de Deus. Vocês viram o que está acontecendo na cidade do Rio Grande do Sul? O rio já encheu, já está transbordando. E há mais ou menos dois meses atrás, Deus usou o missionário, que sou eu, para dizer que ele ia dar uma passada sobre a terra, que ele iria passar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Boge, que ele iria passar em Belo Horizonte, que ele vai passar em Belo Horizonte, Governador Baladares, que Deus também vai passar no Espírito Santo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Deus vai passar, né, em muitos lugares, irmão. Na Amazônia, Deus vai passar em muitos lugares, todos os lugares do Espírito Santo, vai ter uma visita de Deus. E essa visita, irmão, Deus tem usado os profetas, Deus tem usado os pregadores, Deus tem usado os cantores evangélicos, o tempo, a natureza, as crianças, mas muitos não querem acreditar. Assim como foi no tempo de Noé, que Noé construiu a Arca, 120 anos demorou para construir a Arca, e a Bíblia vai dizer que Noé, então, pregou 120 anos sobre ali a volta de Jesus e o dilúvio, e ninguém acreditou. Eu não sei quanto tempo tem, pastor, pastora, que você está pregando, mas continua pregando. Talvez não tenha 120 anos como Noé, mas vai cumprir tudo o que Deus falou. Eu quero pedir vocês, irmão, que levante um clamor em favor do Brasil. Cada um, Deus levantou profeta na Itália, Deus levantou profeta na China, Deus levantou profeta na Índia, Deus levantou profeta nos Estados Unidos, Deus levantou profeta em Portugal, Deus levantou profeta aqui no Brasil. Mas muitos não querem acreditar. Eu venho aqui dizer para vocês como boca de Deus. Brasil, Brasil. O que Deus usou, o missionário Flávio, usou pastor, usou criança, usou templo, usou pessoas para dizer, ele vai cumprir, porque ele não é filho do homem, para que brinca com ele. E brincaram demais com Deus e ainda continua brincando em cima dos altares, continua brincando ainda em cima dos altares, continua ainda fazendo da casa de Deus casa de negócio, eles continuam fazendo da casa de Deus o que eles querem, da maneira que eles querem, do jeito que eles pensam. E não é assim. Deus não está alegre com o Brasil. Deus não está alegre com o mundo. Deus, se ele pudesse destruir essa humanidade, ele já tinha destruído. Missionário, por que que ainda Deus não destruiu a humanidade? Por causa do nosso amado Espírito Santo. Eu quero pedir a você que está aí do outro lado, do YouTube, do Facebook, divulgue essa live, irmão. Irmão, se prepara. Vocês que estão longe do caminho do Senhor, olha para mim. Se prepara. Vocês que têm brincado com a palavra de Deus. Vocês que não têm acreditado. Se prepara. Deus vai tocar. Eu não queria estar aqui para falar isso com vocês. Eu não queria estar aqui para falar isso com vocês. Eu queria entregar a revelação que talvez vocês quisessem ouvir. Que Deus vai dar chave de casa, que Deus vai dar chave de carro. Mas não é isso que Deus... Não é isso mais que Deus está pedindo de nós. Deus está pedindo agora. Que o Brasil entre em oração. Que você entre em oração dentro da sua casa. Que você que está nessa live, assistindo agora esse vídeo. De dia, de noite. Eu não sei qual é a hora que vai ter tempo para assistir. Mas eu venho aqui dizer para vocês. Entre em oração dentro da sua casa. Está vendo esse homem aqui? Tem andado o Brasil. Pregando tudo isso que está acontecendo. Este homem aqui. Tem ido até onde não tem condição para ir. Com esse fardo. Agora vocês estão entendendo por que ele anda com esse saco nas costas? Esse saco representa o fardo da vida. É Deus usando ele dizendo que iria chegar a dias mal. É Deus usando ele... Para dizer que iria chegar a dias. Que as pessoas iam pensar em desistir de carregar os seus fardos. Mas eu venho aqui dizer para você... Não desista de carregar o seu fardo. Está vindo dias maus aí, irmão. Está vindo dias maus. Deus está me mostrando. Muito fogo. E eu perguntei a Deus. Por quê? E Deus respondeu. Eu disse que o primeiro céu passaria em água. Mas o segundo passará em fogo. E muitos não estão acreditando, meu servo. Eu perguntei a Deus. Senhor, por que essas tragédias, essas coisas, tudo está acontecendo? E ele respondeu. Filho, está na hora da minha volta. Está na hora de eu colher os frutos bons. A Seara está madura. E poucos são os cefeiros que queiram trabalhar nela. Diga, meu filho, para este povo de flasso como a Nagasai. Que eu vou buscar a minha igreja. Eu estou buscando a minha igreja. Alá, abacante, oreja sábia. Vou tirar a máscara de muitos líderes de igreja. Pastores, pequenos, grandes. Aqueles que estão fazendo a minha obra por pix, por dinheiro. Eu vou tirar a máscara de muitos, meu filho. Que deixou de acreditar em mim. Para acreditar na moeda. E no papel dessa terra. Muitos se corromperam, se venderam. Muitos pastores estão perdendo a paciência. Porque não está entrando dismos, oferta na igreja. E eles já não estão pregando mais o que deveria pregar. Filho, os meus eu vou guardar do baixo da palma das minhas mãos. Os meus eu vou proteger. Os meus eu não vou deixar faltar nada. Mas os meus verão com os olhos. Homens, mulheres, famílias e crianças. Ricos, pobres, negros e brancos. Muitos correrão de um lado para o outro dizendo, acabou tudo. Muitos supermercados vão ser invadidos. 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 Muito fogo. Uma perseguição sobre as igrejas irá começar sobre o Brasil. Permitirei. Vou permitir. Que o homem vê a mão. A minha mão. Agindo nessa terra. Filho, diga aí. Que dentro de pouco tempo. Uma grande tragédia. De um cantor sertanejo. Muito famosíssimo no Brasil irá acontecer. Irá ser falado em todas as redes. Vou derrubar templos. Tetos de igrejas. Vou prender aqueles que se dizem ser pastores, mas não são. Vou descer com uma grande ira na vida daqueles que vendem a minha palavra. Venderam. Agora está chegando a cobrança. Irei passar sobre todas as terras do Brasil. Muitos vão tentar fugir dessa terra. Fugir do Brasil. Por causa do dinheiro que tem. Mas vocês verão e saberão que eu sou Jeová-Gerê. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o meio. Eu sou o fim. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o liro dos vales. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o que sou. Digo para o Brasil. Vou passar vento. Nuvens. Cor de sangue irá surgir sobre essa terra. Ventos. Pessoas filmando. Eu não disse que entraria dentro de alguns apartamentos e não entrei? Eu não disse que iria mandar chuva e não mandei? Muitos não acreditam na voz do meu profeta. Do meu cérebro. Mas eu digo para o Brasil. Digo para os pastores. Que a qual confiaste. E colocaste como um líder. Que se corrompeu. Que se vendeu. Agora. Se prepara. Porque está vindo dias. Hoje é dia 26. Do nove. De 2023. Muitas pessoas. Vão correr de um lado para o outro. O sol irá aquecer mais. A chuva não dará trégua. A chuva não dará trégua. Em alguns lugares do Brasil. Porque foi aqui. Que eu sempre visitei. Eu nunca amei uma terra como eu amei o Brasil. Eu amo o Brasil tanto. Dei de tudo para essa nação. Porém o homem com a sua ganância. Quer ser melhor do que o outro. Ter mais do que o outro. E não sabendo que eu sou. Dono de tudo. Dono de todos. Eu digo para vós. Igreja amada. Filhos meus. Se prepara. Lábia. Calabandácea. Charabio. Que faço. Comunácea. Vou amassar. Vou passar. Bahia. Minas. Igreja de Belo Horizonte. Vou passar com uma grande ira. Irei tirar a máscara de pastores homossexuais. Irei tirar a máscara de cantor sertaneja homossexual. Irei tirar a máscara de muitos que estão dentro da igreja. Mas a igreja não está dentro deles. Se prepara meu Brasil. Terra que eu tanto amo. Eu digo para os pequenos e também para os grandes. Eu sou. O que sou. Assim como foi no tempo de Noé. Que pregou. E o povo zombava. E não acreditava. Hoje. Sinto. Sinto desta terra. Saindo um mau cheiro tão forte. Ai de vós. Se não fosse. Os que verdadeiramente me busca com sinceridade. Eu digo para o Brasil. Eu digo para o Brasil. Digo para o mundo. E digo para essa terra. Você. Que recebeu esse áudio. Ou este vídeo. Coloca tua casa em ordem. Perdoa quem te magoa. Perdoa quem te magoa. Perdoa quem te magoa. Joga fora a mágoa. Joga fora o rancor. Joga fora o ódio. Tira isso do teu coração. Tira isso do teu coração. Porque eu estou vindo. Buscando a minha igreja. Eu venho buscar a minha igreja que são vós. Que tem colocado a vida em meu altar. Que tem sido fiéis, sinceros e verdadeiro. Não palparei ninguém por pena e nem por dó. Se for preciso virar essa terra, eu vou virar. Se for preciso eu maçagar, eu vou maçagar. Homens, mulher, grande e pequeno. Porque eu sou o que sou. Digo para vós. Brincaram comigo. Sujaram a terra que eu mais amava e amo, que é o Brasil. Se vocês não sabem, fica sabendo. De todos os países. O que eu mais amava e amo, não vou deixar de amar, é o Brasil. Mas a partir de agora, vou eu mostrar quem sou eu. Nesses quatro campos. Não precisa se preocupar. Porque eu cuido de vós. Vou desmanchar. Vou quebrar. Vou desfazer. Tudo aquilo que o homem fez. Entrarei ainda este ano. Com a grande ira dentro do Planalto. Vocês verão o que vai acontecer dentro do FTS. Vocês verão. Não precisa vocês fazer nada, Brasil. Porque eu irei fazer. Porque tocaram quem não era para tocar. Tiraram quem não era para tirar. E disseram em palavras. Quem manda aqui somos nós. Agora, vocês vão ver que quem manda nesta terra e sempre mandou, fui eu, o grande eu sou. Digo para os ricos e digo para os pobres. Muito fogo. Fogo, fogo, fogo. Vindo do sul, do norte, do sudeste e do nordeste. Muita água. Água. Pessoas tendo que tirar tudo e correr. Porque eu estou triste com essa humanidade. Deixa que o povo de fora, de outros países, eu levanto homens, mulher, criança para falar lá. Mas eu digo. A televisão vai perder um famoso. A televisão irá perder um homem que tanto falou nas redes sociais. Ombos carros virarão. Para saber que eu sou Deus. Não seja crente. Mas a partir de hoje passa a ser um servo. Vou descer muitos. Que brincam com revelações dentro da minha casa. Vou descer muitos. Que pegam a minha palavra e reviram ela. Brincam com ela. Vou descer muitos adivinhadores. Enganadores da palavra. Você se prepara. Dentro de pouco tempo. Brasil saberá que há profeta nesta terra. Hoje é dia 26 do 9 de 2023. Eu digo para os ricos. Eu digo para os ricos e digo para os pobres. Para os grandes e para os pequenos. Não estão guardados. Não estão protegidos. Se prepara Brasil. Eu digo somente para o Brasil. Se prepara. Porque vocês. Porque vocês verão dentro de poucos dias. Pouco tempo. O que eu irei fazer. Não brincaram. Não brincaram. Não zombaram. Em 2019. Eu usei o meu servo que está diante de vós. Em 2019. Esse homem. Andou pelo Brasil. Dizendo. Brasil se prepara. Porque Deus está falando que vai descer muitas pessoas. Está vindo muito vento. Muita tempestade. Muita luta. Esse é esse mesmo. E muitos. Não deram crédito. A voz. Do profeta. Que Deus. Levantou. No Brasil. Este homem. 33 anos de servo de Deus. Joelho calejado. Está dando um recado. De Deus. Que sou eu. Agora. Chegou a hora. Deus. Apenas está passando uma chuvinha. Um ventinho. Mas o pior. Está por vir aí. Muitos. Irão correr para a presença de Deus. Através da dor. Muitos zombaram. Criticaram. Mas vocês verão. E saberão. Que eu sou Deus. Alábia. Cante. Oreb. E que lébia. Vocês verão. E saberão. Que eu sou. O que sou. O que é? O que é? Obrigado.